Música 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 Ibe malega Jaya kemane Kono ibiribe maluda Ibe malega Furugemane Kono ibiribe maluda Nanati fedidi Jaya kemane Avionné de l'iforala Aliterrané de l'iforala Iwiri me maluda Keloma sa mamare Ime maluda Imiti Imiri Imiti 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Canto Luma, Nana Servo Canto Luma, Nana Servo Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Amém. 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 Amém.